Música No oferecimento da Prefeitura de São Luís Nosso prefeito Eduardo Braz E nosso grande amigo Nosso parceiro, o sagrado de cultura Marcos do Larib Música Música Esse é o clima, esse é o clima Sente o salsuí do meu voo Música Música Ilha grande de magias e poesias Minha ilha é gritada É o pau-açu O pau-açu O pau-açu Cultura que tem que ficar Vincida do bem, tudo bem É o pão-a-meu-boi O pão-a-meu-boi O pão-a-meu-boi Quando chega o São João Coração perde de muita paixão Batalhão faz a festa O pão-a-meu-boi de orquestra Paixão que envolve nossos corações Pela cultura que tem o Maranhão Oi, levanta a poeira A noite inteira Guarnese pra São Pedro e pra meu São João O pau-a-sum-a-paixão Batalhão do meu coração Vem, 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 vem Poixão da poeira A noite inteira Guarnese pra São Pedro e pra meu São João O pau-a-sum-a-paixão Batalhão do meu coração Bumba, bumba, meu maranhão Ilha grande de magias e poesias Minha ilha encantada é o Palo Azul O Palo Azul, o Palo Azul Cultura que vem, que fica, que se é do bem, tudo tem É o bomba, meu boi, bomba, meu boi Quando chega o São João, o coração ferve de muita paixão Batalha faz a festa, tudo noite e orquestra Paixão que envolve nossos corações Pela cultura que deu Maranhão Oi, levanta a poeira a noite inteira Guarda-se pra São Pedro e pra meu São João O Palo Azul, minha paixão Batalhão do meu coração Bumba, bumba, meu Maranhão Oi, levanta a poeira a noite inteira Guarda-se pra São Pedro e pra meu São João O Palo Azul, minha paixão Batalhando meu coração Bumba, bumba, meu maranhão Bumba, 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 bumba